Este capítulo trata da destruição dos filisteus. Os filisteus perseguiram o povo de Deus e então eles receberiam uma retribuição justa. O capítulo não tem a intenção de mostrar um Deus vingativo puramente, pois ele não tem prazer na morte de ninguém. O que vemos então aqui é a retribuição ou o pagamento em decorrência de uma vida mal vivida, uma vida ousada para fazer o mal contra todos. Assim foram os filisteus, o povo da época de Abraão também, lá no passado. Esta leitura nos faz pensar em algo sério. Ninguém deve achar que pode viver fazendo mal contra todos e que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar por isso mesmo. Não. O que fazemos de errado contra o outro um dia será julgado. Sim, amigos, chegará o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Por isso, o melhor a fazer é viver em paz com Deus e com o próximo. Use o dia de hoje para oferecer perdão e para pedir perdão a alguém. Que Deus abençoe você. Seja bem-se. discutindo Seja bem-se. Companola por um dia.